Você se considera um conservador, liberal? Qual é a sua definição? E explicar essas coisas bem da maneira Schopenhauer, que você falou de uma coisa bem simples, né? Cara, eu sou um liberal, acho que antes de qualquer coisa. O liberalismo é uma posição política, né? Ele vem com uma quebra de paradigma, principalmente contra antigas monarquias absolutistas, né? Então, o rei, que tinha o poder de tudo, e que tinha a nobreza, os nobres que estavam em torno dele, que tinha influência sobre o rei, mas não tinha um poder de fato. Às vezes tinha um poder de fato, porque os nobres, às vezes, tinham os seus exércitos próprios e tal. Mas era um poder concentrado na nobreza e no sangue da família. Ou de uma unção, né? O cara é rei porque ele é o escolhido de Deus, ou porque ele é de família tal, enfim. O liberalismo vem pra quebrar essa lógica. Fala, não, ninguém tem o direito de governar ninguém pelo sangue ou por unção divina. Todo homem é igual, né? Acho que começa... E todo homem, incluindo mulheres, né? Claro. O liberalismo vem nesse sentido de que todo mundo é igual. Tanto que a própria democracia é um valor liberal. Por mais que você tenha pessoas de esquerda que defendam a democracia e tal, são pessoas que estão aceitando um valor liberal que é, se todo mundo é igual, se todo mundo é igual, uma pessoa, um voto, logo, o governo é escolhido pelo poder da população que é delegado para o governo. Então, qual que é a ideia central do liberalismo? Não é que o Estado tem um poder, o governo tem um poder e ele impõe a você esse poder. Você tem um poder e você passa esse poder pro Estado... Temporariamente pra essa pessoa. Exercer o nome, exercer... Não, não é nem temporariamente, permanentemente. O Estado, não estou falando do eleito. Ah, o Estado, tá, tá, tá. Não estou falando da pessoa. É isso. Estou falando de você permanentemente dar o poder pro Estado pra definir questões de sociedade, né? Pra diminuir conflitos da sociedade. E não igual ao rei. Ele não tem o poder de rei. Exatamente. E você elege pessoas, temporariamente, aí sim, que exercem o poder nesse nome e tal. Então, tem essa questão política. Porque hoje, quando você fala liberal... Economia. É, as pessoas levam muito pro campo econômico. Mas a origem do liberalismo não surgiu pra debater economia. A origem do liberalismo é... Primeiro, qual que é o estado de natureza do homem? Que é uma discussão filosófica muito profunda e que não tem nenhum consenso e acho muito difícil algum dia a gente chegar no consenso, né? O homem, nu, com a mão no bolso, né? Quando nasce selvagem, pelado. Qual que é o estado de natureza dele? Ele tá em guerra? A gente, quando nasce homem selvagem, a gente tá sempre em guerra? Não. A gente tá sempre em paz? A gente é livre? Ou a gente é escravo da nossa condição de pobre, de pelado, de caçador? Essa discussão filosófica... E o liberal acredita que o estado de natureza do homem é a liberdade. Que o estado de natureza do homem é que ele é livre pra fazer o que bem entender, pra tomar suas escolhas, pra ter sua propriedade. Individualismo? Que a propriedade, mais ou menos... Que é uma ideologia centrada no indivíduo, por quê? Porque acredita que cada pessoa tem o mesmo valor que a outra, né? Então, não existe desigualdade... A igualdade perante a lei é um valor liberal porque você acredita que, como todas as pessoas são iguais, nenhuma pessoa pode ser julgada desigualmente, né? Por causa da sua condição social... Eu não tenho o direito de cometer um crime porque eu sou de uma casta. Exatamente. Coisa que, por exemplo, a Índia é completamente diferente, né? Tem as castas. Tem castas. Você nasce naquela casta e vai morrer naquela casta. Feudalismo, mesma coisa, né? Então, mobilidade social, que é essa capacidade de você nascer pobre e morrer rico. Nascer rico e morrer pobre. Também é um princípio liberal, né? De que, como o homem é livre, e ele é livre pra trabalhar e gerar riquezas e etc. Então, se o estado de natureza do homem é a liberdade, as pessoas, os homens, se reúnem, né? Para abrir mão um pouco dessa liberdade para dar pro Estado dirimir conflitos. Porque a sociedade tem conflitos e essas questões coletivas precisam ser decididas por meio de um ente, que é o Estado. Precisam ser intermediadas por alguém. Exatamente. Alguém precisa ter uma palavra final dos conflitos porque, senão, eles vão continuar eternamente, né? Então, porque as liberdades, muitas vezes, geram atritos entre um e outro. Eu tenho uma fábrica, a fábrica solta fumaça, essa fumaça gera um prejuízo pra você que está do lado. Como é que a gente dirime esse conflito, né? Então, porque eu estou exercendo minha liberdade de ter minha fábrica, ao mesmo tempo você está exercendo sua liberdade de ter uma propriedade do lado da fábrica. Mas a minha liberdade está gerando um prejuízo pra você. Como é que eu compenso isso, né? E se a gente divergir dessa compensação, quem decide por nós? Aí os liberais acreditam que esse poder é delegado ao Estado. Então, essa é a concepção política de ser um liberal. O indivíduo é livre. Quanto menos o Estado precisar decidir, melhor, porque mais os indivíduos têm o poder, mais os indivíduos têm liberdade. Esse é o princípio filosófico, digamos assim, do liberalismo. Deu pra entender? Beleza por esse exemplo. E hoje, do ponto de vista econômico, o liberalismo é liberdade de mercado e baixo gasto público, né? Ou seja, o governo não é gastador, a gente não acredita que o governo gere riqueza. Tem gente, por exemplo, os desenvolvimentistas, que acho que a principal liderança desenvolvimentista do país hoje é o Ciro Gomes. Acreditam que tem que ter iniciativa... Não é um socialista, o cara acredita que tem que ter iniciativa privada, que tem que ter o governo, só que a iniciativa privada é guiada pelo governo. Então, eu, governo, abro, por exemplo, acho que a indústria de computadores tem que se desenvolver. Então, o que eu faço? Eu abro uma licitação para o governo comprar vários computadores, o que vai incentivar a indústria a ficar produzindo esses computadores até que eu desenvolvo uma indústria nacional. É mais ou menos essa... Ele não entende como isso é uma coisa pontual e extraordinária. Ele acredita que isso é uma forma de você encaminhar... Exatamente. Eu desenvolver o país para ter uma indústria própria, preempregos próprios e daí o país se fortalecer internacionalmente. Essa é a visão do desenvolvimentista. Qual que é a visão do liberal? O liberal acredita que se eu incentivar a produção de computador no Brasil, eu vou desincentivar a produção de outros produtos em que o Brasil pode fazer mais barato e melhor para atender a uma demanda artificial do governo. Então, por exemplo, muita gente fala Ah, não, mas é ruim que o Brasil exporte soja. O Brasil tinha que exportar computador. Se a gente hoje começar a focar todos os nossos esforços em fazer computador, a gente não vai vender nem soja, nem computador. Hoje, o que a gente faz? É o maior produtor de soja do mundo. Dá a melhor e mais barata soja do mundo. Hoje, a gente usa esse dinheiro para importar tecnologia de outros países que fazem tecnologias melhores e mais baratas do que a gente faz aqui. Então, a gente acredita muito no que a gente chama de vantagem comparativa. Os países têm vocações. Então, aqui, a vocação do agronegócio é imensa. E que tem vantagens competitivas sobre outros países e que nessa vantagem o país se desenvolve. É, território, tamanho. Território, criatividade. Por exemplo, por que não floresce mais o Brasil? É um dos maiores mercados de games do Brasil. Por que não tem mais indústria de games surgindo aqui? Porque você tem um desincentivo gigantesco por parte do governo que não só... Não é que o governo não incentiva, não compra jogo, não dá dinheiro público para jogo. É o contrário. Ele sobretaxa porque ele acredita que o jogo é uma coisa que vicia e deve ser desincentivado. Então, o videogame é uma coisa que vicia, deve ser desincentivado. Essa é... Cara, isso é como está hoje. É, é a justificativa da receita para a sobretaxa de jogo. Então, o jogo deve ser desincentivado porque é uma coisa que vicia. Então, a gente acredita que não. Todo mundo deve ter o tratamento igual. E tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Peribida alcoólica tem que ter a mesma tributação que arroz. Pô, mas arroz é muito mais... Cabe ao consumidor decidir. Não sei o quê. Não cabe ao governo decidir se o arroz é mais importante que a cachaça. Se o indivíduo acreditar que a cachaça é mais importante para a vida, para a felicidade, para os anseios que ele quer para a vida dele, ele decide. Essa é a visão. Essa é a justificativa moral da política econômica do liberalismo. Que é, é imoral eu, enquanto governo, decidir o que é melhor para você enquanto indivíduo. Por quê? Porque o poder é seu, na verdade. Então, não faz sentido eu usar o seu poder para alimentar a sua liberdade. Faz sentido eu usar o seu poder para dirimir o conflito do qual você é vítima. Mas não faz sentido eu usar o seu poder para restringir a sua liberdade de compra ou de venda. E a tributação está 100% relacionada a isso. Por isso que a gente defende isonomia entre os produtos. Porque se você taxa mais um e menos o outro, o que acontece? Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Um negócio sem sentido nenhum. Mas como assim sem sentido nenhum? Não está pagando menos imposto? Está. Mas ao custo do imposto que é pago pelos outros estados. E olha só como é irracional. Eu monto uma fábrica da Coca-Cola na Zona Franca de Manaus para ganhar essa vantagem de tributo. Eu produzo a Coca lá, engarrafo lá para pegar um caminhão que foi produzido em Goiás. Ah, tá. Pegar uma rodovia e ir para São Paulo para distribuir um produto que poderia ter um custo logístico muito menor. Não, é absurdo, cara. Não faz menor sentido. Que deveria ter sido produzido do lado do mercado consumidor. Não faz menor sentido. Mas eu gerei um incentivo econômico para mesmo que seja mais caro produzir em um lugar mais distante, eu produzo lá. Porque o imposto é tão pesado que vale mais a pena pagar menos imposto e muito mais na logística do que eu colocar o mercado do lado. Por isso que a gente é menos competitivo. Porque o Brasil tem essa série de incentivos diferentes que fazem com que as pessoas estejam produzindo coisas que a gente não é bom de produzir com preço baixo e com boa qualidade. Só que a gente gera esse incentivo. muita tributação, por exemplo, em cima de microfone, equipamentos eletrônicos de maneira geral. É absurdo, cara. Notebook, computador. Por quê? Qual que é a justificativa de você ter essa tributação tão pesada? Porque é tudo importado. Então, se é tudo importado, a gente precisa incentivar a indústria nacional. A gente precisa incentivar a indústria nacional. Então, vamos tributar muito o produto que vem de fora para valer mais a pena comprar o produto nacional. E o que acontece hoje? O produto nacional é ruim, gente. O produto nacional é ruim em regra. Claro que tem... Mas é engraçado que já está provado que isso não funciona. Tem um ou outro que... A parte de equipamentos eletrônicos, câmeras, que tem produtor nacional que é bom. Mas esse cara que é bom, ele sobrevive sem eu precisar pagar 5 mil conto no... Sei lá, no iPhone, no PlayStation 5. O Brasil não produz, por exemplo, não produz videogame. Por que eu vou tributar 80%? Você só está fudendo com o consumidor, só isso. Exatamente. Não tem um videogame brasileiro que eu vou exportar para o mundo. E está incentivando o contrabando. Exatamente. Hoje, cigarro, por exemplo, que tem... Cigarro não só tem sobretaxa para desincentivar o consumo, como tem preço mínimo também. Mesmo que o cigarro custe 50 centavos, o governo te obriga a vender a 4,50 para desincentivar o consumo, mais os impostos. 60% do mercado de cigarro já é ilegal, é contrabando. Pensa, uma indústria gigantesca que no Brasil já é maior o mercado 100% ilegal do que o cara que está lá com uma fábrica cumprindo regra. Fale mais a pena o cara trazer do Paraguai e todo o esquema. E aí geram todas as externalidades negativas, financiar o crime organizado, etc. Que é uma coisa muito que um dos principais nomes do liberalismo, a minha principal influência, que é o Milton Friedman, falava. Quanto mais as leis geram incentivos econômicos para as pessoas cometerem crimes, mais criminosa vai ser a nação. Quando você gerou a lei seca nos Estados Unidos, o que surgiu? As pessoas pararam de beber? Não. Simplesmente deu poder para o Capone. Surgiu a máfia, né? Surgiu a máfia, exatamente. Quando a Inglaterra veio com as leis dos cereais e proibiu a importação do cereal, acabou, veio uma grande produção nacional na Inglaterra? Não. A Inglaterra se tornou uma terra de contrabandista e de servidor público corrupto que permitia, que recebia propina para permitir a entrada de cereal e para permitir que você abrisse uma lojinha na esquina. A partir do momento que a Inglaterra adotou uma política de livre mercado de poder importar o que você bem entender e abrir para você vender o que você bem entendesse, curiosamente, os escândalos de corrupção acabaram. Por quê? Porque acabaram, ou ficaram muito pequenos. Por quê? Não tinha mais por que eu pagar propina para o servidor, porque eu não precisava mais pagar propina para ele para importar nada, nem para ter um alvará. Então, tem também muito dessa lógica de o crime, a lei também gera um incentivo para que você cometa um crime caso você tenha uma combinação de duas coisas. Um, a conduta não seja considerada reprovável pela sociedade. Então, o cara fala, pô, o cara trouxe do Paraguai, mas também aqui está caro para cacete, né? Ah, tá, entendi. É tudo bem, né? O cara trazer do Paraguai, né? Ah, pô, o meu amigo vai lá. É como você pede um amigo para trazer um Playstation na mochila de um... Na verdade, você está contrabandeando. Você pede, porque você não está passando na receita. Não está pagando imposto. Mas você acha imoral? Não, porque, puta, aqui é tão caro, né? E o cara foi lá, é um amigo meu que está trazendo. É por isso. Não tem problema. Esse é o motivo que Netflix fez muito sucesso. Porque a galera baixava filme e aí, de repente, teve um serviço muito barato que você tinha todo o serviço. O que é mais fácil? Assinar um negócio, agora nem está tão barato, mas no começo era muito barato, lembra? Sim, sim, sim. E, cara, era muito... Você tinha que procurar o filme, não sei o que, vinha, às vezes, do cinema e você tem um serviço de alta qualidade. Baixar torrent. Nossa, baixei muito torrent. E aí, você via, tinha os caras passando na frente, na tela. É, o cara que levava a câmera no cinema. O que colocou o nome do filme era pornografia. Nossa! E agora tem um serviço que é barato, entrega e tem todos os filmes lá. Exatamente. Então, é muito... Então, é a primeira coisa, é como socialmente aprovado e o dois, incentivo econômico, né? Então, quando se torna uma atividade lucrativa você estar ilegal, as pessoas... E não é reprovável socialmente. E é uma atividade lucrativa. Mas aí a gente chega no debate das drogas, né? Sim. E aí? Sim. O que o liberalismo pensa em relação às drogas? Porque tem essas coisas que você falou. Tem. Você está incentivando o tráfico, né? Porque é ilegal e, ao mesmo tempo, tem um pessoal que quer consumir. E aí? Aí, é importante pontuar uma coisa. Tem divergências dentro do liberalismo, né? Assim como você tem divergências em várias ideologias, você tem divergências dentro do liberalismo. Então, você pode ser um liberal a favor da liberação de droga ou você pode ser um liberal contra a liberação de droga. Tem justificativa filosófica moralmente para as duas coisas. Eu, pessoalmente, sigo a linha do Milton Friedman de ser favorável a liberar. Eu acho que você gera um incentivo econômico para que... Acho que o consumo, por exemplo, hoje, qual que é a principal droga? Maconha. Maconha. É socialmente reprovável fumar maconha? Claro que na brincadeira eu até zoou lá o Monarco e falei, Monarco, eu até sou a favor de legalizar. Mas eu acho que precisa na hora de legalizar, quando você compra maconha, precisa ter um policial militar que vai lá dar um tapa na sua cara quando você compra. Só pela... Parabéns. Maconha? Pá! Pode levar. Pode levar. É isso. Cara, se eu sou o Monarco, sou o Paulo, tudo certo. Eu até zoou, né? Mas assim, de uma maneira geral, né? Todo mundo tem um amigo que fuma maconha e tudo bem. Cara, na comédia? Eu estou na comédia, velho? E tudo bem. Eu falo que 50%, posso estar exagerando, mas 50% fuma maconha, cara. Pô, na política também não está muito distante. Sério? E na política não está distante também, não. E não são pessoas que fazem coisas erradas, fora o que é maconha que hoje em dia é errado. São as duas coisas. Não é uma conduta totalmente reprovável e é altamente lucrativo. Exatamente. Então vai acontecer. E o que a gente, proibindo, a gente só está dando monopólio para a mão do crime organizado. Essa é a minha visão e é a visão do Milton Fiedman. O Milton Fiedman até ir além. Ele acreditava que a criação do crack tinha sido resultado da proibição da cocaína. Cara, eu acredito muito nisso. O Milton Fiedman defendia que o crack veio como uma solução mais barata para o pobre que queria cheirar cocaína. E acabou gerando essa droga, você criou um incentivo de mercado para essa droga. Aí vem o outro lado, vem uma outra corrente do liberalismo que é o seguinte. O crack, por exemplo. Se você usa, você perde completamente os sentidos e a capacidade de... Porque a liberdade faz sentido quando você sabe a decisão que você está tomando. Quando você perde o controle da sua decisão, você já não está mais exercendo a sua liberdade porque já não é a sua vontade. Você está sendo... Você está sendo escravo de alguma coisa. De alguma coisa. E aí vem esse outro lado liberal. Deve ser proibido porque... De quem defende proibição. Deve ser proibido por quê? Porque já não é mais liberdade. Já é a criação de um mercado de dependência. A criação de um mercado... E isso você pode usar como argumento para a maconha, pode usar como argumento para o álcool, você pode usar... Para cassino. Cassino, para diferentes vícios. De, ó... O cara está... Já não está mais livre. Já não tem mais autonomia de vontade. Então... Cara, é muito complicado. O Estado deve proibir. Porque o Estado é justamente para... Uma das maneiras do... Digamos assim, o Estado estaria, nesse caso, protegendo o indivíduo de perder a sua própria autonomia de vontade. Que também é uma... Hoje, tem muito liberal, principalmente na internet, eu vejo muito comentando nos meus vídeos, que acredita que o liberalismo é só o libertarianismo. Que é o quê? Que é realmente o Estado não fazer praticamente nada. Às vezes, o cara até se quer existir. O cara que é anarquista, anarcocapitalista. Que é se quer existir. Mas não. Você tem um liberalismo que defende uma presença maior do Estado, você tem um negócio mais intermediário, você tem... Dentro do espectro liberal. Porque mesmo o liberal que defende mais Estado frente a outro liberal, defende um Estado muito pequeno frente a um desenvolvimentista. que defende um Estado muito pequeno frente a um comunista. Então, é tudo uma questão também de referência, do caminho que você está percorrendo. Mas você é só maconha ou as outras... Porque maconha é muito fácil decidir. Para mim, está muito fácil. Tem que liberar, ok. Pessoalmente, eu acho que a gente tinha que liberar a maconha e ver o resultado. Esperar consolidar na sociedade e tal. E aí, vendo o resultado consolidado, tomar decisão sobre as outras drogas. porque não dá para liberar tudo de uma vez. Eu acho que tem que dar esse primeiro passo que já é uma mudança grotesca. Porque hoje o problema mesmo é a maconha. Hoje, o principal fonte de financiamento do tráfico é maconha. E até tem um amigo meu que faz uma piada todo ano. Parabéns à maconha. Parabéns às drogas em 2021, que em mais um ano vão ganhar as guerras drogas. Por terra, de fato. Nunca foi ganho essa guerra. Estados Unidos, bilhões e bilhões todos os anos, na maior organização, investimento em segurança pública e tal e combate ao tráfico. E ainda assim, não consegue. Por quê? Não é uma conduta reprovável. Mesmo pessoas boas, comuns, não acham, não vão achar um absurdo. Não é como matar uma pessoa ou roubar uma pessoa, estuprar uma pessoa que você vai lá denunciar e é reprovável e você quer linchar o cara e você vai cometer uma vingança privada se você não vê o Estado fazendo justiça. Maconha, não. Você vê um cara vendendo? Fala, beleza, tem um cara vendendo maconha. E tem um cara comprando? Beleza, tem um cara comprando maconha. Tem um cara fumando maconha lá, tá, beleza. Às vezes você pode até não gostar, não gosto, mas não é tipo, caralho, vamos pegar esse cara que é um assassino. Não, ele é só um maconheiro. É. A comunidade do bairro não vai se juntar para matar o cara, né? Mas com certeza quando você coloca uma posição dessa dentro, porque aí que está, aí vem o lance do conservador. É. E tem esse ponto também. Muita gente vincula o conservadorismo com droga, aborto e casamento gay. É. Fala, ah, o que é a diferença do liberal para o conservador? É droga, aborto e casamento gay. Não tem nada a ver isso. O conservador, antes de qualquer coisa, né, antes de qualquer coisa, qual que é a fundação do conservadorismo? A fundação do conservadorismo inglês, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, é o Edmund Burke, que era um deputado, né, da, da, inglês, que criticou a Revolução Francesa. Ele tem um livro que é chamado, é curtinho o livro até, que é Reflexões sobre a Revolução na França, em que ele coloca o ideal, o ideal de você derrubar a monarquia para implementar uma democracia é um ideal liberal, um ideal burguês, de quem enriqueceu nos burgos, se tornou a nova classe média e que impôs essas revoluções burguesas, né, que a gente chama como a Revolução Francesa, foi uma revolução burguesa. Que é, por que é burguesa? Porque não é nem da dombresa, nem da monarquia. É de quem fez riqueza sendo da plebe, a burguesia, né, então é gente que não tinha sangue, mas que enriqueceu, né, então a burguesia, nos burgos, por isso que chama burguesia, burgo era tipo feirinha. Tá, tá. E daí que vem o termo burguesia. E o proletariado, né, que é um termo que já vem depôs, burguesia, que é aquele que só tem a sua prole, que só tem os seus filhos, não tem posses, logo é o proletariado, né, aquele que tem a sua prole. E a burguesia, aquela que enriqueceu nos burgos. Então, teve essa revolução na França, e aí o, o, o Burke dizia, olha, os ideais são bons, eu concordo com os ideais, mas, mas, eu concordo assim, ele tinha ressalvas, mas assim, em linhas gerais, eu concordo que tinha muita injustiça, né, na monarquia absolutista francesa, e que o povo tava passando fome enquanto a monarquia tava vivendo bem. Mas o modo como foi feito levou a França pra uma situação pior do que ela estava. Por quê? Porque o argumento, e aí é o, é a alma do conservadorismo, é o quê? Por mais justa que seja a sua causa, os fins não justificam os meios. Eu acho que é, 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 essa é a alma do conservadorismo. Foi por liberdade? Foi por igualdade? Mas arrancar a cabeça de gente não é legal. Tanto que no final, e aí é a conclusão do conservadorismo sobre a Revolução Francesa, de maneira, de linha gerais, né, se tem divergências dentro do conservadorismo também. É o seguinte, beleza, você foi lá, cortou a cabeça de todo mundo, veio democracia, veio liberdade? Não, veio a ditadura de Napoleão. Ou seja, vocês mataram um monte de inocente, porque não teve, devido processo legal, não teve direito de defesa, é, tá com a monarquia guilhotina, tanto que o próprio Robespierre, que arrancava a cabeça dos outros, foi pra guilhotina no final. Os próprios revolucionários foram pra guilhotina no final. E, no final, o que que teve? Teve uma França livre, democrática, igualitária? Não, teve a ditadura de Napoleão. Então... Não adianta só o... Você... Não, a gente tá fazendo por uma coisa boa. É como faz. Como você faz por uma coisa boa. Exatamente. Mas, tudo bem, ele... E o que que ele defende? É isso que eu falei, ele viu o problema, mas qual era a solução pra isso? Ele defendia uma transição da monarquia francesa pra um parlamentarismo monárquico, que é o que aconteceu na Inglaterra. Que a Inglaterra foi justamente isso. Foi de uma monarquia... Até hoje, a Inglaterra é uma monarquia. Mas é uma monarquia em que a rainha tem mais um poder diplomático, simbólico. Simbólico, exatamente. E que, de fato, quem governa é o primeiro-ministro. E aí passou o poder da nobreza pro parlamento. Ainda existe, na Inglaterra, essa questão... A Inglaterra não tem um parlamento 100% democrático, porque ela tem a Câmara dos Lords, que é a indicação da igreja, da rainha, que é o Senado. A Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados, que a gente chama, e a Câmara Alta é o Senado. A Câmara Baixa da Inglaterra é a Câmara dos Comuns, que é a Câmara dos Deputados deles, e a Câmara Alta é a Câmara dos Lords, que é o nosso Senado. Essa do comum vem qualquer pessoa. Você seria desse... Qualquer um pode se candidatar. Você pode se candidatar. Na dos Lords, na Inglaterra, é Lorde. É gente que tem título, ainda de nobreza, indicação da rainha, indicação da igreja, porque na Inglaterra, a rainha não é só a chefe de Estado. Ela é a chefe da igreja anglicana. Ela também tem um poder religioso, como o Papa. O Papa é um chefe de Estado e é uma autoridade religiosa, como a rainha da Inglaterra também, para o protestantismo. Não todo o protestantismo, mas para o anglicanismo. Então, você ainda tem resquícios de uma visão monárquica, de você herdar o poder pela religião ou pelo sangue. Mas hoje em dia, se discute lá na Inglaterra também de tirar esse poder desses lords? Não sei como está hoje. Eu acho que não. Eu acho que é uma tradição muito firme lá. Muito arraigada para eles poderem tirar. Mas melhor do que aconteceu, por exemplo, na França, como você estava dizendo. Porque na França, no final das contas, também voltou. A monarquia também voltou. Depois da Revolução. Então, não adiantou fazer a matança toda. Você só matou, veio uma ditadura, voltou à monarquia. Então, é justamente isso que o conservador defende. Tem uma casa que está péssima, que está ruim, eu não ponho fogo nela. Eu reformo. Por isso que o conservador, antes de qualquer coisa, é um reformista. Vamos tentar colocar isso em palavras, então. Não necessariamente o conservador político é contra o aborto, contra a legalização de droga ou contra o casamento gay. Ser conservador não tem nada a ver com ser... Não está aberto a novas ideias. Isso. Ou a novos movimentos que não existiam e agora se levantam. Não é isso? O conservador, ele é cético antes de qualquer coisa. Ele fala, vamos mudar? Beleza, vamos mudar. Mas vamos ver as consequências dessa mudança? Como a gente vai mudar? Por isso que eu me considero, ao mesmo tempo, um liberal e um conservador, politicamente. É porque todo mundo que quer atacar o conservador fala, ah, então você quer que as coisas fiquem como estão. É, é. Conservador é conservar. Não, meu amigo. É esse monte de pobre, e você quer isso. A ideologia do conservador não é uma conserva de palmito, que você vai lá para conservar para apodrecer. A palavra não ajuda também, né? Exatamente. Para que você vai lá para apodrecer. Não. O conservador, se você quer usar o verbo conservar, o que o conservador quer conservar? As instituições. Ele quer que... Ah, eu discordo... Por exemplo, eu discordo da lei hoje que proíbe maconha? Discordo. O que eu vou fazer, então? Se eu ver um policial na rua prendendo um traficante e eu acho que o traficante está certo, eu vou lá e dou um tiro no policial? Não. Essa é a mentalidade revolucionária. Fala, então vamos todo mundo se levantar, todo mundo que apoia a maconha, vamos se levantar e vamos parar de obedecer a lei que proíbe maconha. Isso é revolução. É o contrário de conservador. O contrário de conservador é revolucionário. O antirevolucionário é o conservador. O conservador diz o quê? Olha, eu sou um conservador favorável à legalização da maconha. Mas eu acho que essa legalização, por mais que a lei hoje seja injusta, ela não é injusta a ponto de eu iniciar uma revolução. de matar pessoas, de pegar em armas para defender isso. Ou seja, eu não esgotei todas as alternativas antes de chegar nessa coisa da revelação. Ainda tenho várias alternativas dentro da lei. Eu busco eleger um representante para lutar no parlamento ou um presidente da república que tenha essa bandeira. Eu tenho o direito de falar publicamente que eu sou a favor. Exatamente. Não chegou num ponto em que a liberdade está tão restrita que eu preciso lutar violentamente por ela. Como aconteceu na Venezuela, por exemplo. que também não é... Tinha que ser revolucionário porque... Você vai falar, porra, então o conservador numa ditadura vai falar, ô, ditador, por favor, pare de ser ditador. Não, o exemplo da Venezuela é isso. É, o exemplo da Venezuela, é o exemplo da ditadura militar no Brasil, é o exemplo de Cuba, da Coreia do Norte, da União Soviética, é o exemplo de ditaduras ao redor, ditaduras muçulmanas, da arma menor de muçulmano, de comandadas pela arma menor de muçulmano. Então, é um cara, então o conservador antes de qualquer coisa é um cara que é cético em relação aos meios. Ele acha que toda revolução tende a acabar em homicídio em massa e não corrigir as injustiças. O Montesquieu tinha uma frase muito boa sobre isso. E ir para um Estado pior do que, pelo menos inicial, pior do que o anterior. Exatamente. O Montesquieu dizia no Espírito das Leis, que é também das minhas... E esse é mais difícil, não é que nem o Schopenhauer, é um pouco mais pesado de ler. Ele falava, eu vejo os antigos abusos, vejo sua correção e vejo os abusos da própria correção. Essa frase é perfeita para definir o conservadorismo. É quando o remédio é pior do que a doença. tchau, tchau, tchau. E aí